Olá, muito boa noite e bem-vindos ao décimo edição do programa Riqueza Pessoal, aqui é Luiz Fernando Roxo e hoje a gente tem um convidado incrível, nós temos dois especialistas também que virão através do vídeo de fora contar o que esperar de 2018. O que esperar de 2018, sendo que a reforma da Previdência não vai sair, inclusive é um dos assuntos de hoje, a gente pegou de última hora, inclusive a agência de classificação de risco dizendo que se isso acontecer, inclusive a gente pode ter um rebaixamento no nosso rating, o que complica todas as coisas. Então, ninguém mais é apropriado que o nosso convidado de hoje, o nosso convidado de hoje hoje ele é consultor, ele orienta grandes investidores aqui no Brasil e ele vai dar a opinião dele sobre o que esperar de 2018, também sobre Bitcoin, também sobre essa questão das agências de classificação, é o Paulo Bittencourt. Paulo, muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. O Paulo é meu amigo conhecido, trabalhamos junto há mais de 20 anos, uma pessoa ímpar, a gente tem trazido pessoas muito especiais aqui no programa, na semana passada teve o Sul, tivemos o Alexandre Taleb, já tivemos o Tiago Salomão, já tivemos a Patrícia Meireles, um monte de gente legal. Lembrando que o nosso programa Riqueza Pessoal fala de finanças, fala de investimento, fala das notícias da semana e também fala de desenvolvimento pessoal, de equilíbrio, porque tudo isso está completamente interligado. Legal. Bom, os assuntos de hoje então vão ser, conversa com o Paulo Bittencourt, o destaque que é se vai ter rebaixamento ou não, vamos falar de bolsa, vamos falar de Bitcoin, o Bit, o Paulo Bittencourt essa semana ou semana passada inclusive respondeu ou participou de uma matéria do Globo falando o que ele achava de Bitcoin, vai contar para a gente hoje. Vamos falar do que esperar para 2018. Quem vai dar opinião além do Paulo Bittencourt é o André Massaro, se dizer que o André Massaro não está aqui hoje, ele teve um evento especial na bolsa e não pôde participar do programa. E o Richard Rintemban, o nosso economista preferido, que a gente está fazendo a campanha para ser o ministro da fazenda a partir de 2019. E além disso vamos falar um pouquinho também de desenvolvimento pessoal, riqueza pessoal e tudo mais. O Paulo, ele é formado em engenharia naval, ele também depois, vários anos depois, entrou em ciências sociais para fazer sociologia, ele trabalhou em investimento para pessoas físicas durante muito tempo, trabalhou um pouco na Petrobras, ele vai contar a história, vocês vão ver. Ele ajudou a montar o private banking do Bradesco, trabalhou na Vinci Partners, que é uma empresa de investimento e de participação super especial no Brasil e hoje ele montou uma empresa de consultoria chamada Esquila. Inclusive a gente vai falar também a diferença entre consultoria, gente autônomo, gestão, porque essas regras estão mudando e tudo mais. Paulo, muito bem-vindo. Obrigado. Isso aí. Você. Conta um pouquinho para a gente como é que você começou, como é que você chegou nos investimentos. A minha história até chegar nos investimentos, ela passa por um colégio técnico, que era muito tradicional nos anos 70 e por tabela eu acabei indo fazer engenharia naval na USP. Você cresceu no interior de São Paulo, né? É, eu cresci em São José dos Campos. Então a minha opção naquela época era, eu cheguei a trabalhar como técnico no Centro Técnico do Hércio Espacial em São José dos Campos, no projeto do desenvolvimento dos foguetes, do Sonda 1, Sonda 2, Sonda 3, como técnico. E a isso muitas pessoas ali me incentivaram para continuar fazendo engenharia e para que eu pudesse conhecer outras pessoas, outras mentalidades, em vez de ficar ali porque eu fosse para fora de São José. E realmente fez muito bem, porque São Paulo é uma cidade super cosmopolita, encontrei gente de toda parte do país, então fui muito bem acolhido. Como você não consegue controlar tudo na sua vida, o fato é que eu não percebi, não tinha condição de perceber naquela época, isso já era meados dos anos 80, que quanto mais se aproximava o final para o meu curso de engenharia, ainda mais na área de engenharia naval e oceânica, a situação do país... E aí é naval, né? Naval e oceânica. Que legal. As plataformas e tal. E aí, à medida que o final dos anos 80 caminhava, a situação do país só se deteriorava, as vagas para engenharia só iam piorando, as empresas saíam do país. E eu cheguei a fazer dois estágios longos na Petrobras, porque a Petrobras estava com uma situação de não poder ter concurso público, mas ela precisava de renovar o corpo de engenheiro, então você podia ficar um período sem que fosse ainda como um contratado direto. E aí eu tive a experiência de ficar embarcado em plataformas, usando também o supply boats, e aí eu comecei a perceber que, poxa, para tudo aquilo que eu estudei, me empenhei, se realmente é só isso, ficar tomando conta de barco e estar aqui no meio do mar, essa coisa toda, eu tinha uma sensação de que eu precisava ter um contato com a sociedade, porque lá é um trabalho muito interessante, mas você fica totalmente segregado da sociedade. Naquela época você ficava lá, 14 dias no mar, depois 14 dias na terra, mas o fato de você estar aqui na terra não significava que você podia conversar com as pessoas, porque nenhum dos seus amigos podia conversar com você porque estava trabalhando, só você não estava trabalhando. E aí eu retorno para São Paulo e não tinha muita coisa como fazer na iniciativa privada, ainda pensei em trabalhar com a Hidrovia Tietê Paraná, mas o Brasil é sempre aqueles voos de galinha, que era um grande sonho, a Hidrovia Tietê Paraná, e aquilo depois empacou, começou com um grande projeto, hoje até que está mais desenvolvido, mas naquela época a coisa empacou. E aí por uma circunstância, exatamente pelo network, que é super importante, conheci dos meus, disseram, olha, tem um grupo de engenheiros que está informatizando, isso aí já era virado para os anos 90, e o Brasil passava por quebra da lei da informática, então muita gente estava se informatizando dos seus escritórios. E esse escritório de grandes investidores, que eles investiam já há muitos anos, é o que hoje é chamado de family office, ou seja, aquela pessoa que teve empresa durante muitos anos, de repente ele decide vender a empresa, fica muito capitalizado, tanto com imóveis como com dinheiro, e ele fala assim, o que eu vou fazer com a minha vida? E a melhor maneira é realmente aquelas pessoas que já se conheciam, que eram os três sócios, falam, vamos montar um escritório, vamos continuar tocando a nossa vida como se a gente estivesse trabalhando. Administrar o patrimônio. Administrar o patrimônio, profissional. E eles começaram, então, nessa necessidade de colocar computadores, impressores, porque eles faziam tudo na mão, gráficos na mão, porque eles eram investidores em ações há mais de 20 anos, investidores fundamentalistas, escolhidos os papéis e tal. E eu fui trabalhar para eles, em princípio, para informatizar o escritório. Eu pegava alguns projetos ainda de Angéria Naval, como se fosse um freelancer, e tinha muita gente dizendo, não, você tem que procurar também emprego em banco. E eu dizia, não, em banco eu não quero trabalhar, eu sou engenheiro. Ainda tinha essa cabeça bem, assim, cartesiana. Aí, fui trabalhar com eles, me apaixonei por aquele trabalho, que é uma coisa que ia ser temporária, eu me tornei, de certa forma, um sócio mirim deles. E comprei toda a literatura que eu pude encontrar a respeito, e eu percebi naquele momento uma certa sutileza, porque como eles gostavam muito de gráficos, não tinha essas ferramentas que tem hoje para você fazer análise técnica, tudo informatizado dentro da internet. Não, tudo, quem mexia com isso também tinha que fazer gráficos em papel. Então, imagina esses gráficos que a gente analisa, que a gente vê hoje, que é tão fácil de você acessar o Yahoo Finance, um Profit Chart, qualquer ferramenta, um Bloomberg, e ver um gráfico todo plotado, incrível, tudo era feito na mão na época. Tudo era feito na mão e as cotações, como só grandes meses de operação, de grandes bancos tinham sistemas que já tinha, Bloomberg, outros sistemas, mas muito Reuters, mas era muito caro. Eu tinha o teletexto, o teletexto era um sisteminha da antiga Telesp, que você vê um modem de linha de escada à noite, eu me conectava num número X, que era o número do teletexto. Tinha tanto notícias como as cotações. Então, ali eu dando um F5 para atualizar, eu mudava a tela, digitava o código da ação e eu copiava, copiava literalmente o máximo, o mínimo, o ponto de abertura, volume, fechamento. E aí, isso eu tinha feito um investimento pessoal, tinha adquirido um software americano que fazia leitura de arquivo texto. Já era MetaTrader? Não, ele se chamava Advanced Get, que hoje é de uma empresa que se chama E, de Electronic Cygnon, que ainda existe. Mas o Advanced Get... E aí você digitava esses preços manualmente e ele ia colocando um gráfico para você? Eu criava um arquivo, o arquivo TXT mesmo, que o Excel conseguia trabalhar com os arquivos TXT e isso foi uma das grandes vantagens, pelo menos, da era da engenharia, porque pelo menos, como eu já me enchei muito com planilha, modelos matemáticos, então, apesar de naquele momento eu não entender muito da área de ações, mas foi fácil usar o ferramental. Ao criar o arquivo TXT, eu carregava isso dentro do programa, porque já nos Estados Unidos naquela época, estou falando de 1991, 1992, você já tinha provedores de cotação acessíveis para as pessoas que adquirem esse software. Então, no manual desse software, ele dizia, olha, se conecte nas empresas tais, 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 para pegar as cotações. Bom, mas eu não tinha essas empresas no Brasil, então eu tive que criar meu arquivo eu mesmo. Claro que eu tinha uma limitação que eu não conseguia controlar mais do que umas 20 ações ao mesmo tempo. E aí fazia análise técnica, comprava os livros de fora. Exato. A análise técnica funcionava muito mais naquela época, porque pouca gente conhecia. Então, os padrões, realmente, um trade follow funcionava melhor, um rompimento. Exatamente. Hoje, todo mundo está de olho, então as grandes oportunidades, elas acabam se desfazendo no meio do caminho. Qualquer dia a gente volta para discutir isso, inclusive. Mas, como é que você chegou, então, em banco? Então, e é uma versão interessante. O que me atraiu para esse tipo de gráfico, desse tipo de análise técnica, é que eu percebi que quando eu fiz a automação do escritório desses investidores, e os primeiros gráficos foram gerados, e eles tinham uma base histórica longa, de vários papéis que eles acompanhavam há vários anos, eu percebi que existia uma similaridade com uma coisa que eu conhecia bem, em função do curso, que é o estudo de mar. Porque o mar, ele é entendido como uma... a perturbação que você vê marítima, da formação das ondas, mesmo no mar aberto, ele não é o que a gente chama determinístico, ou seja, você não determina e diz assim, olha, daqui tal minutos vai aparecer uma onda tal. Ele é estocástico, exatamente como a questão das ações. Por isso que já nos anos 30, para se estudar o mar, foi criada a teoria de ondas. Então, a teoria de ondas, que depois da análise técnica, na verdade, ela vem do estudo de mar, para você proteger plataformas, embarcações, que você tem que descobrir como é que é o jeito do mar naquela relação, naquela região, inclusive projetando para que ele aguente o maior impacto possível e para isso você tem que fazer um cálculo estatístico. E aí eu comecei a usar o... O teu ferramental para analisar o mercado. Para analisar o mercado. E, realmente, como você falou, você tinha primeira linha nobre, segunda linha, até terceira linha no Brasil. Então, você tinha uma vasta amplitude de ações e, principalmente, de setores. Na década de 90, o mercado de capitais era desenvolvido, tinha muita empresa e depois você foi parar em banco. Por quê? Porque como eles usavam alguns bancos grandes, porque eles diziam, olha, esses bancos, nós já tínhamos relacionamento comercial, por causa da empresa, há muitos anos e nós queremos trabalhar com bancos que a gente conhece. A gente sabe que as corretoras deles podem não ser as mais independentes, podem não ter o cara mais brilhante, vamos dizer assim. Mas eu tenho uma confiança com relação à corretora do banco. Execução, segurança, custódia. Custódia e tal. Então, por quê? Porque, como eu falei, como eles já tinham, eram investidores de ações há muitos anos, eles pegaram toda aquela época, talvez as pessoas não saibam, só a partir dos anos 90 que começou as ações serem ações escriturais. Então, você ainda tinha que levar a ação para casa, guardaram um cofre, deixaram uma corretora. Era o portador. Era meio que um bitcoin aí. Então, eles já tinham passado certos apuros no passado, ouvido, enfim. E por isso que eles começaram a operar com bancos. Foi dessas operações, desse grupo, que não era tão comum um investidor pessoa física sozinho fazer operações estruturadas como nós fazíamos. E isso, passados cinco anos, eu atuando com eles dessa maneira, isso começou a chamar atenção e se você pegar esse período que eu estou dizendo, por exemplo, de 91 a 95, foi com a abertura dos investidores estrangeiros, a Bolsa Brasileira mudou totalmente de patamar. Em 90, a Telebras custava R$ 1,00. E em 97, bateu R$ 180,00. Então, olha a valorização que a Bolsa Brasileira teve nesse período. É. E dessa proximidade, eles começaram a analisar, poxa, como é que esse grupo isoladamente fazia essas operações e como eu falei que os estrangeiros estavam pressionando essas corretoras desses bancos grandes a ter áreas de research, de ter relatórios. Então, esse foi o motivo de eles se aproximarem de mim. E você ter sido contratado pelo banco. Ter sido contratado pelo banco em 95, exatamente para fazer os relatórios para os estrangeiros ou para os principais clientes. E o banco era o Bradesco, a corretora Bradesco. Um ano e meio depois eu entrei lá, entrei em 97. Então, mais de 20 anos aí que a gente é amigo. O Paulo Bittencourt era o gerente do departamento de análise, da corretora. Eu trabalhava na mesa, mas ficava mais no departamento de análise do que na mesa. Então, é uma história muito interessante. E nesse período passou por todas as crises, né? É, então. E aí eu comecei... Em 95 teve uma crise que ninguém se lembra que foi do México. Do México. Efeito tequila, né? É, efeito tequila. E aí começam aqueles rumores em 97 da crise dos... Que eram os tigres asiáticos. E eu me lembro de algumas matérias de jornal. Seriam os tigres asiáticos tigres de papel? Porque eles também tinham todo um sistema de câmbio fixo, como nós tínhamos. Então, o Brasil começou a ser visto como a bola da vez, no sentido que também alguma coisa ia acontecer. Porque de 94 para cá a gente tinha o real e a gente tinha aquela amarração do câmbio fixo. Aí, em 97 teve esses tigres. A Tailândia. Isso foi em julho. Quando foi em outubro já teve Coreia. E Hong Kong foi bem pior. Então, e nessas análises, para vocês terem uma ideia, em termos nominais, tudo bem que a inflação naquela época era em torno de 20% ao ano, mas em 1996, posso errar um pouquinho o número, mas a ordem de grandeza do Ibovespa, a valorização nominal é da ordem de 80%, 82%, uma coisa assim. Eu me lembro que era da faixa de 80% e poucos por cento. Isso em um ano. Tudo bem que você tem inflação que era uns 20%, mas era um ganho de 60%. 60% valorizou em 1996. Em 1996. Em 97, no primeiro semestre de 97, antes da Tailândia quebrar, ela já tinha rendido outros 80%. Então, quando você pegava o gráfico, ele tinha uma linha que já era bastante agressiva em 96 e dobrava aquela inclinação. E naquela época eu comentava com você, com outras pessoas, e dizia, olha, eu não sei quando os três corvos pretos vão aparecer. É verdade, eu me lembro disso. Lembro disso, mas que eles vão aparecer, eles vão aparecer. Eu vou ficar esperando. A boleta de compra e de venda, a de compra era azul e a de venda era amarela. E aí um dia o Paulo aparece lá na mesa com um bolo assim, olha, de boleta amarela. Era talvez dia 14 ou 15 de julho? É, foi porque eu me lembro, porque naquela época tinha a Bolsa São Paulo e a Bolsa Rio, e 9 de julho a Bolsa de São Paulo não operou. Mas no dia 8, foi aquele pregão pré-feriado, a Bolsa caiu em torno de 3,5%. Tudo bem, foi 3,5%, mas quando você olhava no histórico daquele ano, não tinha tido uma queda tão abrupta. E aí no dia 9 não teve pregão em São Paulo, mas tinha a Bolsa do Rio. E a Bolsa do Rio também caiu 3%. Então, e aí já veio o final de semana. Isso. Na verdade teve, acho que o feriado foi pela quinta-feira, então ainda teve um pregão na sexta, que a Bolsa voltou a abrir de novo e começou a formar aquela coisa que ela abria sempre no mínimo do pregão anterior e continuava para baixo e fechava no mínimo do dia. Então, por isso que era o Corvo Preto. E aí veio o final de semana e aí, quando foi na segunda-feira, eu passei o final de semana concentrado, porque você lembra que naquela época já tinha uma teoria que era melhor eu ler o jornal só no final de semana. Porque as notícias vinham e só tinha poucas fontes, muito menos do que tem hoje. Mas eu só lia no final de semana, não as notícias que saíam online, mas as notícias de mercado, o que ia acontecer, eu só lia no final de semana. O fato é que na segunda-feira eu tomei a seguinte decisão, que foi quando você me viu entrar com aqueles boletos já previamente preparados, porque eu já tinha combinado essa estratégia de saída com os clientes. Eu não sei quando vai acontecer, mas irá acontecer. E quando a Bolsa abriu de novo com 3% para baixo na segunda-feira, eu falei, olha, eu não vou precisar esperar formar o terceiro Corvo Preto. Está claro que é o terceiro Corvo Preto. E aí eu vendi tudo a mercado, tudo a mercado. Eu me lembro, eu executar a judeia, executar todas as vendas e tal, era 97. Depois nós tivemos aquele de 98, podíamos ficar um tempo falando disso. Só vou só um detalhe. Eu não consegui dormir desse dia para o dia seguinte, porque eu fiquei muito estressado com a situação. Claro que para ter vendido a Bolsa fechou também 3 e pouco de queda, tinha ações que vendiam 4% de queda, 5%, mas, poxa, como você falou, o Petrobras tinha dado um ganho, assim, em um ano de, sabe, cento e tantos por cento, cento e tantos por cento. Então, assim, o fato de você estar saindo com a queda no dia de 4% é a mínima. Exato. E tudo bem, aquilo estava combinado com os clientes, né? Todo mundo estava sabendo que era o ponto de saída. Exato. No dia seguinte a Bolsa fechou com queda de 8,5%. É, eu me lembro. E aí as pessoas vinham perguntar, mas como é que você sabe? Eu não sei de nada, eu só sei que era o terceiro grupo. É, fez um stop. Na verdade, disciplina. Stop loss, disciplina, um setup. E aí nós tivemos a crise, depois melhorou e piorou de novo, aí tivemos uma crise de 98 na Rússia. Então, aí começou a piorar porque esses clientes que saíram, se você não tinha queda... Ó, deixa eu só falar, interagir com a galera aí. O Felipe Abreu está dizendo como é que foi na sua fase de desenvolvimento. É isso que ele está contando, né? O Paulo está contando como é que ele foi aprendendo, se o ouro já estabilizou faz tempo, o ouro dobra de valor tal, tal, tal. Aí tem gente falando de Bitcoin aqui. Vai interagindo aí, turma. Aqui eu não estou acostumado a fazer eu a interação, mas mais de 5 mil pessoas já viram o programa. Aí tem um monte de gente curtindo, vários compartilhamentos. Então, vamos interagir, que está muito legal. 98. Então, 98. Quando começou 98 e essas pessoas tinham saído, eu tinha, vamos dizer, usado um termo, tirei essas pessoas da Bolsa. Exato. E como você tinha uma renda fixa, ainda com valores absurdos de remuneração, eu falei, olha, nós temos que esperar um novo ponto de entrada. Exato. Se você olhar a queda naquele julho de 97, mesmo a Bolsa tendo dado um respiro, vamos dizer assim, ao longo de agosto, ela voltou a cair em setembro e em outubro caiu mais ainda, porque Hong Kong foi a bola da vez em termos de crash. Então, quem não saiu ali por volta de julho ou agosto, a situação ficou muito pior. Ela ficou, vamos dizer, uns 20% para baixo do que foi aquela queda. E 98 bateu 4.600 pontos, 4.900 pontos. Aí nós abrimos 98 com uma perspectiva que dizia assim, não, tudo passou, tudo acalmou, não aconteceu nada no Brasil. Só que aí o foco começou a ser Brasil e a Bolsa sobe um pouco naquele primeiro trimestre, 98, e as pessoas falaram, é agora a hora de voltar? Não, não é a hora de voltar, vamos ficar quietos. Por quê? Porque eu já começava a ouvir ruídos da Rússia. Sim. E aí chega a Rússia quebra em agosto, né? Tanto que... Aquele fundo LTCM que também quebrou, né? Exatamente. E aí 98 foi horroroso, ficamos fora. A Bolsa chegou a 5.600 pontos lá embaixo, né? E nós só voltamos naquele, como nós voltamos, a estratégia proposta para os clientes, bem no finalzinho de 98, já pré um pouco a desvalorização, porque a leitura que a gente tinha feito, a gente... Porque dia 13 de janeiro de 99, que era uma sexta-feira, a Bolsa sobe 30% num dia, e o dólar também, porque o Gustavo Franco sai, entra o Chico Lopes três dias, inventa aquele negócio da banda diagonal exógena, ninguém lembra disso, depois vem o Armênio Fraga e já libera o câmbio, e num dia as coisas se corrigem, né? E aí o mercado passou um tempão subindo depois disso. A recomendação para voltar para as ações no final de 98, depois de toda aquela queda, e mesmo com aquela tensão, e se você voltar no tempo, nós estávamos em plena campanha eleitoral para a reeleição do Fernando Henrique. E nós temos um problema de agosto para frente, que o Brasil, as reservas financeiras, que hoje nós estamos ali em 300 bilhões de dólares, elas assim, em poucas semanas, de 40 e poucos bilhões de dólares, ela foi reduzida para 20, um negócio assim. Então a gente estava prestes a ter um segundo default. E o Malan conseguiu negociar com o FUNC, isso é importante dizer porque as pessoas não lembram, já esqueceram disso. O FMI, ele não emprestava para o país em fase de transição de governo, que talvez não era garantido que o Fernando Henrique fosse reeleito. E ele conseguiu o chamado empréstimo Ponte com o FMI para dar um buffer, uma segurada no câmbio brasileiro, e a gente conseguiu. E aí passou, ele foi reeleito e tal. Então, naquele final de... Mas já se sabia, não se podia dizer isso oficialmente, mas já se sabia, já se sabe que a gente fazia um monte de cálculos, com você, com o Bernardo, com outras pessoas, que era impossível você segurar o câmbio fixo. Então, já naquele final de 1998, disse, olha, vamos voltar para as ações, porque o câmbio vai andar e daqui a pouco as ações vão... Elas não têm freio. Então, quem é que vai conseguir mais rapidamente voltar a um certo valor real? E foi o que aconteceu ao longo de 99 com as ações. E aí, em 99, a gente foi convidado para montar do zero um departamento, que foi o Private Banking do Bradesco. Como a gente tinha uma mesinha que foi montada lá, eu, Sérgio Schneider, que era uma mesa que chamava Mesa Private, para atender pessoa física, aí chamaram o Bittencury, o Sérgio e a gente, nós montamos um departamento do zero, né? Tem muita gente perguntando sobre Bitcoin, quer saber um pouco mais de Bitcoin, nós vamos chegar lá. Essa experiência toda, eu acho que, inclusive, nos ajuda a fazer uma análise melhor sobre Bitcoin. Depois eu vou contar para vocês que eu criei um grupo de bate-papo de Bitcoin, inclusive fiz essa semana um vídeo sobre Bitcoin, depois vocês entrem lá no meu canal e vejam. De qualquer maneira, o Felipe está dizendo que Bitcoin é o ouro 2.0 e outras pessoas também fazendo seus comentários. E como é que foi montar do zero um departamento num banco e aprender o que é Private Banking? Quer dizer, atender os clientes mais endinheirados, né? Que tem maior volume líquido de investimento. Como é que foi isso? É, foi um desafio muito grande. Em 99, realmente, o projeto foi colocado. Os bancos no Brasil começaram a ter uma postura de banco realmente estrangeiro. Os bancos estrangeiros já tinham o conceito da segmentação. Cada cliente na sua caixinha, vamos dizer assim. Mas os bancos nacionais, com raras exceções, não tinham. Aí eu aproveitei o projeto da estruturação da corretora do banco em Nova York e eu fui várias vezes ao longo de 99 para aprender, de fato, em seminários, workshops e tal. Porque realmente eu tinha que sair do zero, eu tinha que aprender como é que você lidava com um cliente. Quer dizer, como é que é você ter que falar com um cliente onde a questão do dinheiro para ele é uma questão um pouco diferente de você, por exemplo, puxa, estou chegando no final do mês e esse dinheiro está acabando, eu tenho que esperar cair o... Não, na verdade o problema dele é o inverso. É que começa a entrar tanto dinheiro que ele já comprou todos os carros que ele queria, já tenho tantas casas em vários lugares do mundo, já tenho tantos aviões. Então, ele vai fazer o que com o dinheiro? E aí ele começa com outro nível de problema, que é assim, o que eu vou fazer com a minha sucessão? Normalmente o dinheiro nessa quantidade destrói as suas gerações. Então, é uma outra abordagem que tem que ser feita, mesmo porque esses clientes, de forma alguma, eles aceitam que você venda, entre aspas, o produto do seu banco, da instituição. Ele já tinha aquele conceito de dizer, não, você tem que ter arquitetura aberta. Eu quero o melhor produto. Que é o que hoje você vê casas assim que fazem isso, que estão até vinculadas de bancos. Mas que nós montamos essa estrutura lá. E que tem uma arquitetura aberta, ele vende e procura o melhor produto. E foi isso que nós fizemos. O Lucas está dizendo que tem a Fox Beach, em que você pode negociar os bitcoins. O William está dizendo que no YouTube tem um monte de vídeo legal, tem mesmo sobre bitcoin. Bitcoin é o assunto da vez, não tem jeito. Muita gente aí, o Adriano está dizendo que usa o mercado de bitcoin. Tem pessoas dizendo aí, esse cara está falando um pouquinho de você, que te conhece e tal. Legal. E aí, depois você foi trabalhar em outras instituições, na Vince Partners, montando projetos também para investidores de alta renda. Exato. E eu fui fazendo uma certa transformação. Aqueles modelos que eu utilizava inicialmente na parte gráfica, eu comecei a ficar um pouco decepcionado com esses modelos, porque nesses momentos críticos das bolhas, o estornamento das bolhas, tanto de 97, 98, depois a da .com, no ano 2000, quando você mais precisava desses modelos, você tinha que usar uma espécie de intuição própria, mas o modelo não capturava aquela ruptura. Então, por exemplo, vai servir para analisar bitcoin? Vai servir fazer análise técnica, fazer hedge? Na hora que a ponte cai, você já está... É, usar VAR. Não. Quer dizer, olhar o passado para poder estimar. Nós vamos mostrar o gráfico aí hoje do que está acontecendo no bitcoin. Porque, Luiz Fernando, quando vai se aproximando de qualquer crash, eu posso falar isso exatamente quando eu vivi, que eu ainda estava em instituição financeira em 2008, vai acontecendo um fenômeno que é assim, como que você garante que todas as pessoas que estão participando de todo aquele sistema, eles estão falando a verdade? É. E aí você vai percebendo, à medida que a tensão... Então, por exemplo, olhando o subprime americano, quer dizer, todas as viagens que eu... Ao longo de 2007, que eu fui a Nova York para reuniões de trabalho, eu tinha a sensação de que as pessoas cada vez mais estavam mentindo. Sim. E estavam mentindo pelas instituições delas, com a desculpa de que tinha que manter... Estabilidade. A estabilidade de todo o seu... Então, eu comecei a ouvir as mesmas histórias, que quando eu estava te falando que em 1997, 1998, tinha uma certa restrição do que você falar sobre o câmbio, porque o câmbio, com o câmbio fixo, tinha dado tão certo desde 1994 para o Brasil, o brasileiro se sentia rico. Exato. Lembra que algumas pessoas não sabem, ou não lembram, que com 84 centavos de real, você comprava um dólar. É, o real chegou a valer mais que o dólar. Então, quando eu disse, não, isso não é possível, eu falo, não, você está querendo estragar a minha próxima viagem para Miami, ou para não sei aonde, ou esquiar e tal. E aí, a prova para mim de que tinha alguma coisa errada, é que na BMF, quando você fazia um red, mesmo para um mês, do contrato mais líquido de dólar futuro, para um mês, em vez de você encontrar uma desvalorização de pelo menos 0,6% no mês, porque a desvalorização controlada era 0,6%, que todo mês o Banco Central corrigia aquilo, você encontrava algo como 1,8%. Mas as projeções do mercado futuro já eram maiores do que se esperava. Então, o fato é que, eu já tendo visto isso naquele final dos anos 90, e depois de novo, de 2007 para 2008, a conclusão que eu cheguei era, não, existe um fenômeno comportamental que eu já vinha suspeitando. Então, pessoas como você falou, o Taleb, o Kahneman, o Tyler, o Tversky, coisa que eu já lia isso no final dos anos 90, ninguém acreditava, era o mantra das expectativas racionais, modelos econométricos, a computação vai resolver tudo, quer dizer, vai ter os modelos, e tudo falhava. E aí, por isso que eu acabei indo para o lado comportamental, que me ajudou muito nessa área de Private Banking, porque fundamentalmente a grande discussão com todos esses clientes, que são clientes até hoje, que mantêm esses clientes, muitos deles até hoje, é uma questão social. É, sem dúvida. E não propriamente... Marcial, vamos dar uma olhadinha no assunto da semana, e depois a gente vai voltar a conversar com o Paulo Bittencourt, o BIT, bem mais. Mas mostra para a gente a tela, por favor, Marcial. Então, olha lá, o assunto saiu agora há pouco, né? Aqui da Informanemense e Bovespa consolidar a queda, porque o Maia confirmou que não vai ter reforma da Previdência esse ano, vai ficar para 18, deram uma data lá em fevereiro, mas sabe-se lá. E a Mudes e outra agência de notícias já disse que se não sair, vai ter rebaixamento. Então, a Bolsa hoje, estava tudo feliz aí, dois, três dias atrás, vamos até analisar a Bolsa daqui a pouquinho, mas pode voltar para a gente, por favor, Marcial. Mas já deu uma azedada, né? Então, essa é a notícia, pode ser que a gente tenha rebaixamento. O que você acha disso, BIT? É, eu acho que esse é um exemplo de como você tem, dá mais hoje, imagina naquela época, mas imagina hoje, um ruído enorme na informação. Então, quando eu digo ruído, é o seguinte, pode até aparecer para muitas pessoas, que é uma surpresa sair essa notícia, que a reforma da Previdência não sairia esse ano. mas se você analisar e você tiver tempo para analisar as fontes primárias, ou seja, as pessoas que vinham dizendo isso sim ou não, entre o presidente da Câmara, o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, cada um deles desempenha um papel como se fosse um teatro, é uma peça que cada um deles está representando. E eles têm que fazer isso, porque como homens públicos, eles têm que representar o papel deles. Então, o erro, de certa forma, seria nosso, de você, de repente, ir para aquele cara que está com folhetinho daquele apartamento, você passa no lugar e pergunta, porque esse bairro é bom para eu morar? O que você acha que o cara está com folhetinho? O corretor vai dizer o que para você. Então, eles só não podiam dizer que não sairia esse ano muito antecipadamente. Então, na verdade, com relação ao mercado, se eu vejo acontecer várias vezes, é aquela velha história que muitas pessoas sabem, que é aquela história do gatinho subir no telhado. Então, essa é a história que nós estamos vendo hoje. Mostra o gráfico da Bolsa para a gente, por favor, Marcelo. Esse gráfico já é das quatro da tarde, esse último, que é novo e meio, que está aqui, ele foi pior, provavelmente fechou na mínima, tem pivô aí, tem suporte, tem um monte de coisa para quem gosta de análise técnica, mas continua para a gente, por favor, Biti. Então, você não vai dizendo tudo de uma vez, você vai contando aquela historinha, aos poucos, olha, talvez vai não dê agora, mas talvez vai ser em fevereiro. Mas vai ser em fevereiro? Mas quem garante? Vai um ano que vem no eleitoral. Quem garante? E aí vem a pergunta, o que esperar do ano que vem? Daqui a pouco nós vamos dizer, não só o Biti, mas também o Massaro e o Richard Hintenban. Enquanto isso, vamos ver o gráfico americano. O S&P também deu uma emburcadinha de leve, batendo máxima, máxima, atrás de máxima. O VIX, que é o índice de volatilidade do mercado americano, parou de cair. Essa faixa de 9,5% e 10% abaixo disso é muito difícil, a gente já vem falando. O que você acha do mercado global de ações do mercado americano? O mercado americano, não por causa de agora, no nível que está o SP, mas já de um ano atrás, a minha postura é que a economia americana, ela ressurgiu das cinzas, literalmente. Isso sempre acontece com crises da magnitude que a economia americana passou. E as pessoas se esquecem rapidamente de que essas crises, no modelo de capitalismo americano, ele faz com que as empresas, elas ressurjam muito mais eficientes com uma produtividade muito maior. Provavelmente, nem todas aquelas pessoas que estavam empregadas até 98 voltaram para os seus empregos. Muitos robôs, muitas máquinas automatizadas voltaram àquelas posições. Assumiram o lugar das pessoas. As pessoas se adaptaram em não trabalhar com outras coisas, se aposentaram, é part-time, coisa que numa regulação americana trabalhista é muito mais eficiente. Então, isso aconteceu. Então, essa história com o SP 500, ele pode estar no máximo e de repente está muito preocupando, isso não me preocupo, porque a gente não testou ainda qual é o PIB potencial máximo americano em vários anos. E, para mim, isso vai começar a aparecer exatamente de 2018 para frente. Porque vocês lembram que, durante um bom tempo, o Federal Reserve nem cogitava começar a subir o juro, porque ele estava muito preocupado com a questão, primeiro, do desemprego e depois da questão da inflação, que eles estavam até tendo um processo de deflação. De repente, o desemprego caiu. Você vê que eles estão hoje com praticamente pleno emprego, ali com um pouco abaixo de 4% de desemprego. E a inflação mostrou um pequeno, mas ela está controlada. Então, para mim, os Estados Unidos, você vê que as empresas grandes que fazem parte do SP 500, todas elas estão capitalizadas, elas pegaram dinheiro barato durante a crise, recompraram ações e ainda melhoraram os seus processos. Então, eu diria que, assim, não vou me surpreender se os americanos, por 3, 4 anos seguidos, tiveram um PIB ali de 3% a 3,5% ano sobre ano e a gente está falando de um PIB de 11 trilhões de dólares. Quer dizer, uma dor de barriga pode acontecer, é tudo imprevisível, mas não seria de se assustar se eles continuassem subindo e se desenvolvendo, inclusive por causa das lições da crise, da liberdade que faz com que as peças do tabuleiro se mexam muito rápido, se reestabeleçam. Exato. As empresas, vocês vejam, por exemplo, de logística, o que eles estão fazendo com uma redução de custo para todas as empresas americanas, se você pegar o efeito conjunto de uma Amazon, do Google, da própria Apple, dos outros modelos da Microsoft, todos eles, nesses anos, pesquisaram muito essa questão de carros autônomo, softwares para automação, aplicativos. Então, isso fez com que a produtividade dessas empresas agora... É, o ganho de produtividade e, consequentemente, o ganho de riqueza, esse programa que fala de riqueza, que acontece, porque as pessoas acham que no Brasil que riqueza não se cria, um tira a riqueza do outro, mas na verdade se cria sim. E os ganhos de tecnologia e de riqueza são muito altos. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do Bitcoin, que acho que é o assunto que o pessoal está mais interessado aí. Esse já é um gráfico com uma escala um pouco melhor que o da semana passada. Veja que já faz uns 5 ou 6 dias que está dando uma consolidada aí. Bit, conta para a gente, o que você acha? Você já teve lá a sua reportagem, está até aqui, bolha do Bitcoin não deve afetar bancos e fundos de investimento. Esse é o que trata o artigo que você participou. Conta um pouquinho o que você acha primeiro do Bitcoin, depois as consequências, por favor. O Rocha, eu vou usar uma frase que na verdade a primeira pessoa do que eu ouvi essa frase foi de você. Quando você perguntou para mim assim, Bit, por que o diabo é esperto? É isso mesmo. Porque ele é velho. Porque é velho. Então assim, eu não quero ser mais esperto que ninguém. Mas eu já vi esse filme. Até há pouco tempo atrás as pessoas me perguntavam se tinha uma tal empresa Petrolivros e não deviam comprar ações. A empresa aí e tal, e eu dizia por que eu achava que não devia comprar. Com um X no meio, né? Por que eu não devia comprar. Só para fazer um parênteses, antes de eu responder diretamente a questão do Bitcoin, a gente tem que lembrar o seguinte, a questão de uso de moedas na sociedade humana ela é razoavelmente recente. Você ainda tinha, você sabe, ouro, prata, alguma coisa que se negociava lá atrás, mas não como padrão monetário. As mercadorias é que faziam esse papel, tanto é que até o sal em alguns momentos era utilizado como moeda. Bom, depois você passou para todo mundo, quando você começou a usar o papel moeda, mas ainda assim com aquele lastro em ouro, com metais preciosos. E ficamos centenas de anos usando isso. Lembramos que todas as vezes que houve um descolamento em que alguém tentou provar que você podia criar papel moeda sem haver um certo lastro em alguma coisa, as coisas não funcionaram bem. E mesmo assim, terminada a Segunda Guerra Mundial, quando tem o encontro de Bretton Woods, eles decidem, a gente agora vai precisar ter um outro padrão, vai reconstruir a Europa, vai ter uma série de coisas, e nós vamos ter as moedas aqui, quanto que você vai emitir, quanto que você vai emitir. E essa questão da emissão da moeda depende muito da inflação do seu país e do investimento público que tem que ser feito, porque normalmente o governo não tem tempo para esperar recolher dinheiro através de impostos, então ele tem que realmente se endevidar para começar a fazer o investimento antecipadamente. Bom, isso tem a ver, isso afeta o valor daquela moeda. Então se combinou de que você podia continuar emitindo o que você quisesse desde que você tivesse uma reserva equivalente em ouro. Então era um padrão ouro, e tanto é que a gente tinha aqueles filmes antigos, o Tio Patinhas e outras coisas, que tinha o Fort Knox americano, os caras com aquelas barras de ouro andando com aqueles carrinhos, enfim. Em 1900, começo dos anos 70, o americano, daquele jeito bem pragmático dele, ele dizia assim, você lembra daquela reunião do Bretton Woods, aquela coisa? Pois é, ele já ficou velho, eu vou abandonar, eu vou emitir o dólar, quanto eu achar, não vou mais guardar aquela quantidade em ouro. Em ouro. Foi um choque isso, quando ele avisou isso para todo mundo. Teve as mudanças de moedas. Olha, você tem marco, você tem franco, porque não tinha ainda o euro, essa coisa toda. Você estabelece o quanto você acha em relação ao dólar. Olha que interessante, o dólar passou a ser referência. E aí ficou uma coisa esquizofrênica naquele começo. Logo em seguida, os árabes perceberam isso, com a OPEP, teve o primeiro choque do petróleo em 73, e aquilo ficou maluco. Por que eu estou dizendo isso? Ninguém me convence, por exemplo, qual é o laço de um bitcoin. Você pode ter as maiores teorias, não, porque tem um algoritmo, uma encriptação que só vai ser possível emitir tanto. Sim, mas emitir, você pode até me dizer que é super seguro, que ele está emitido de X trilhões daquele bitcoin e tal. Mas qual é a equiparação que ele tem com alguma base econômica ou algum valor? E aí, já respondendo, provavelmente, com essas pessoas, você falou, olha, aproveita, se alguém quer especular com isso, enquanto dure. O presidente de Moar, provavelmente, ia dizer, use o bitcoin enquanto dure. Porque, provavelmente, assim como a gente viu o fenômeno da internet, naquele final dos anos 90, que se dizia que as .com valiam mais do que as empresas de tijolo, o que acabou acontecendo? As empresas tradicionais, que tinham processos, que tinham dinheiro, elas abduziram a própria internet. Então, as grandes montadoras, as grandes empresas de logística, elas usam a internet. A internet não era um bicho à parte, ela passou a ser um meio. Eu estou dizendo isso porque os bancos centrais principais, daqui a pouco vocês vão estar comprando bitcoin, você vai comprar bit dollar. Isso, quer dizer, é o blockchain emitido e permitido e tal. Agora, de qualquer maneira, o bitcoin está aí, é difícil proibí-lo, algum valor talvez ele tenha, pode ser muito baixo, mas a volatilidade é garantida. É garantida. E pode ser que isso continue subindo por muito tempo. Essa é, do mesmo jeito que as tulipas, na Holanda, a primeira crise, que se tem notícia, ela subia tanto e as pessoas, claro que algumas ganhavam dinheiro ou não. Então, hoje, até numa palestra anterior que eu fiz, falava também da Companhia dos Mares do Sul, que foi em 1711, embolaram a Companhia dos Mares do Sul, os ingleses, exatamente, pensando nas Companhias das Índias Orientais, nos enormes lucros, só que eles estavam tentando explorar uma colônia que era muito pobre, que era a colônia do norte-americano. Bom, o resumo da ópera, se você pegar em 1720, as ações da Companhia dos Mares do Sul subiu dez vezes. Um físico famoso, na época, colocou, ele já é um senhor de 70 e tantos anos, colocou a maior parte das economias de uma vida, ele colocou nas ações da Companhia dos Mares do Sul. Essa pessoa é o Isaac Newton. Isaac Newton, é sem dúvida. Então, o Levi está dizendo que é especulação, o Guto está dizendo que tem que colocar elas frente a frente, depois o Gabriel está dizendo que só queria que acontecesse alguma notícia bombástica para poder baixar pelo menos um pouco o preço dos bitcoins. O Felipe está dizendo que foi boa, Rafael Lima. Então, está todo mundo discutindo também essa questão do bitcoin. É um assunto mais importante. Já 8.300 pessoas já viram o programa, então, ao vivo. Então, vamos continuar. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais de bitcoin. E vamos falar também, daqui a pouquinho, do que esperar para 2018. Opinião do Bit, opinião também do Richard e do Massaro. Antes disso, vou fazer a pergunta que a gente faz toda semana aqui para o nosso entrevistado, para o nosso convidado. Paulo, o que é riqueza pessoal para você? Você que há tantos anos ajuda as pessoas que têm muita grana a investirem e a resolverem o seu problema do que fazer com o dinheiro. Para você, pessoalmente, o que é riqueza? Rocho, acho que a melhor maneira, sinteticamente, de uma coisa tão complexa assim, de eu responder, é o seguinte, você sabe que os peregrinos do caminho de Santiago, inicialmente, eles, com todo aquele sacrifício, tem rotas ali que chegam a 700 quilômetros, eles se perguntam, né, falam assim, poxa, você que já foi, você que já voltou, o que eu vou encontrar quando eu chegar em Santiago? Qual é essa mudança? O que vai mudar na minha vida? E daí as pessoas que já fizeram falam assim, não, não é quando você chega, é o caminho. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a riqueza, você tem que tratá-la, por exemplo, assim, ela faz parte do caminho da sua vida. O dinheiro em si, a valorização, você pode até ficar feliz por alguns meses, algumas semanas com uma certa quantidade. Mas se você não preparou isso para ter, se você não tem um conjunto de valores em volta disso, isso aqui não tem nada a ver com a questão religiosa, pode ter, pode não ter, não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que ter um lastro, uma base pessoal, que a questão do dinheiro, você não vai ficar, por exemplo, existiam pessoas, por exemplo, que eu conhecia riquíssimas, que diziam assim, você não sabe que coisa mais decepcionante, que é quando você começa a se relacionar com pessoas com tanto dinheiro, que a pessoa, em vez de lembrar qual é o valor que as coisas têm, só tem preço. Então, ela vai num lugar, compra um piano, que custa não sei quantos milhões, e põe na sala dele. Aí ele fica super feliz que as pessoas falam, nossa, Roxo, você pagou tantos milhões de reais por esse piano, super raro. Você fica feliz até você ir na casa de um outro milionário e ver que ele pagou por um outro piano dez vezes mais do que aquele. Aí você volta para casa e fala, pô, esse piano é uma porcaria. Então, a riqueza, por isso que eu digo, você tem pessoas que eu conheci, eu tento passar isso para algumas pessoas, se você passar a sua vida tentando, como objetivo final, a riqueza, é até capaz que você consiga, só que você vai ter deixado a sua vida para trás. Sem dúvida. Porque você não aproveitou o caminho, não seguiu. Muito legal. E é isso que você, você viu muita gente com dinheiro, né? Gente legal, gente chata, esse é o tipo de mindset que eles têm também. E geralmente não felizes. Exato, não felizes, né? É muito verdade, você tem razão. Porque quando ele descobriu que finalmente ele gastou a vida toda dele, a família, as amizades, os relacionamentos, o tempo que ele não teve com outras pessoas só para falar, e aí tudo começa a ser dinheiro, até o barco que você vai lá naquela marina, na verdade, você está lá interessado, porque você sabe que tem um outro cara que você vai fazer negócio que também tem o barco naquela marina, então você vai lá para falar, ah, eu sou o fulano, isso aqui, quer dizer, você não vive. Eu conheci uma vez um cara que construiu uma casa milionária num condomínio desses fora de São Paulo, uma coisa super restrita, e aí depois que ele gastou aquilo tudo em dinheiro e tal, um dia ele falou para mim, ele disse assim, puxa, eu fiz um erro terrível, porque agora todos aqueles caras que eu não queria ver, eu encontro naquele condomínio. Porque o mundo fica muito pequeno. Então vamos ver o que esperar para 2018. Por favor, Massaro, coloca o vídeo do Massaro aí para a gente, por favor. Olá, tudo bem aí com você que está assistindo o Riqueza Pessoal? Hoje eu estou de férias, estou de folga, mas estou muito bem representado aí no programa, e só fazendo esse vídeo para fazer alguns comentários aí sobre as perspectivas para 2018. Então vamos começar falando um pouquinho da taxa de juros, que eu acho que é algo que vem chamando bastante a atenção dos investidores, estamos aí em níveis historicamente baixos, neste momento em 7%, e os agentes do mercado financeiro aí já começam a falar em 6,75% em fevereiro. Então a gente já pode começar aí em 2018 indo para um nível bastante baixo para os nossos patrões, já virando o número da esquerda, né? Então isso deve começar já a mudar bastante a cena de investimentos. Vai afetar bastante aí algumas estratégias, algumas coisas aí, quer dizer, o investidor vai ter que começar a se acostumar com uma nova realidade. E a outra coisa que eu queria comentar é sobre o cenário político e institucional, principalmente por conta das eleições, eleições aí bem polarizadas, ainda tudo muito incerto, mas o que eu tenho a dizer assim, para aqueles que são investidores aí que fiquem preparados, quer dizer, se preparem psicologicamente, porque 2018 é um ano que provavelmente vai ter todo tipo de boato, terrorismo, rumores, né? Então a gente vai ter que ser bastante crítico para não ficar acreditando em qualquer coisa que aparece por aí nas redes sociais, porque tudo indica vai ser um ano de fortes emoções. E é isso aí, recadinho rápido, né? Para você começar a se planejar, seus investimentos, suas finanças em 2018 e um bom resto de programa, logo, logo, vida normal. Estou de volta, hein? Um grande abraço para todo mundo. Legal, vocês viram a opinião do Massaro, agora nós vamos ver a opinião do Richard Hintenban. Ele faz uma provocação, ele fala um pouquinho sobre Nassim Taleb, antifragilidade. Então pode colocar para a gente, por favor, Marcia? Legal, o Gabriel está dizendo que as moedas estatais, num futuro breve, vão ser a replicação da criptomoeda, algumas pessoas dizendo que a gente precisaria ter mais conhecimento técnico sobre Bitcoin. Na verdade, a gente tem conhecimento técnico sobre processos, conceitos e capital, né? Não precisa entender tanto assim de Bitcoin. De qualquer maneira, eu tenho estudado bastante, a gente tem um grupo, estamos conversando sobre isso. Devo ir no programa do Tolote, inclusive, semana que vem, né? Que é o programa do mundo das Bitcoins. Marcia, quer tentar agora? Não deu? Ah, que pena. Daqui a pouco nós vamos, ou depois desse programa, vamos colocar a opinião do Richard. Paulo, o que a gente deve esperar de 2018? Roxo, a gente, sem fazer muita futurologia, eu sempre gosto de olhar o futuro de uma maneira, você tem que analisar com as variáveis que você tem no presente e ter a cabeça aberta de não ficar cristalizado numa visão que vai sendo derretida em função de novos fatos, novas circunstâncias. Então, com tudo aquilo que nós temos hoje, agora fechando o dezembro, uma coisa para mim que já está clara, assim, nós vamos ter em 2018 dois anos compactados dentro de um ano. Certo. São dois anos completamente diferentes. Então, a gente tem um ano, vamos falar assim, entre aspas, que é o primeiro semestre de 2018. Exato. É um cenário, antes de Copa do Mundo, a gente sabe que o país desliga com relação à Copa do Mundo, ele vai ficar naquela tensão pré-Copa. E nós temos... E não vai ter campanha ainda muito séria, né? Exatamente. Vai ficar aquela coisa, ah, um é candidato, o outro é, o Lula vai poder ou não vai, né? É um jogo de esconde-esconde, ninguém que saia na frente. Outro dia eu vi um candidato, algumas pessoas cobrando, mas cadê seu programa de governo? Não, o meu programa de governo eu sou obrigado a apresentar quando eu oficialmente fui candidato em agosto. Exato. Quer dizer, se ele lança esse programa todo, todo mundo, de qualquer outro partido, vai ler aquilo e começar a encontrar os buracos. Então, assim... Até o meio do ano nós vamos ter um ano específico. A gente tem um ano, então por que eu já estou dizendo isso? Porque você vai ter que ter duas estratégias muito distintas, que é uma estratégia para o primeiro semestre do ano que vem e uma segunda estratégia que é, a partir de agosto, já com a campanha oficial rodando e com o plano B para depois de outubro, dependendo do que acontecer. Então vai ser um ano muito complexo. É isso mesmo. E o segundo semestre você acha que aí tem mais oportunidade, porque é que provavelmente a gente... Olha lá, eu falando provavelmente. Que provavelmente a gente deve ter uma guinada de gestão, para uma gestão um pouco mais ortodoxa. É bem provável, né? Isso acontecendo, se o mercado sentir isso, farejar isso, a gente deve ter, inclusive, uma mudança de perspectiva. Pode ser que o mercado se antecipe. Eu diria que essa mudança de perspectiva já vem ocorrendo, porque o que deu certo, do ponto de vista que você vê em economia, nesse ano de 2017, e isso vai continuar em 2018, é que como o ambiente político está muito complexo, pelo menos ele não está tendo o tempo de ficar interferindo na economia. E as pessoas, os empresários, muita gente que veio de três anos muito ruins, as pessoas continuam nascendo, as pessoas continuam precisando comer, usar roupa. Então, principalmente na área de varejo, um varejo ampliado, você vai ter um crescimento. Quer dizer, o Brasil hoje é um país que, todo ano, até 2035, se não me engano, 4 milhões de pessoas vão cruzar a barreira de completar 18 anos de idade. Então, é mais gente que ele quer consumir. Então, você veja que já voltou a questão de varejo, é claro que essa recuperação sempre se inicia por produtos de valor agregado mais baixo, e vai chegando até automóveis, os últimos serão da área imobiliária. Mas, do ponto de vista de oportunidades em ações, investimentos ligados à economia real, eu acho que o ano vai ser bem melhor do que o ano. Sim, sim. Agora, o que a pessoa tem que tomar cuidado é com aventuras. Então, por exemplo, de repente, vamos dizer por hipótese, ela quer ir assistir a Copa na Rússia. Tudo bem. Se eu estivesse com esse plano, além do pacote que eu estaria comprando já agora, toda a viagem, todos os passeios que eu fosse fazer, eu já travava em dólar agora. Você não pode correr o risco de estar lá voltando e descobrir que o dólar foi a 4, porque alguém falou uma besteira e a campanha vai começar do jeito torto. Então, a gente vai ter muitas surpresas no meio do caminho, por isso que a pessoa vai ter que estar... É um ano com a volatilidade garantida, e ainda mais internacionalmente também tem essa volatilidade toda, desse mundo novo. É isso que a gente pode esperar. Talvez, se antecipar, aumentar um pouquinho a exposição, de repente, em renda variável, mas de uma maneira conservadora. Ao invés de fazer uma alavancagem, um termo, se alavancar de alguma maneira, ir alocando aos poucos o dinheiro da renda fixa para algumas coisas se posicionando um pouco mais para, de fato, se houver uma mudança de gestão. Porque é possível que a economia vá melhorando aos poucos mesmo. Muito bom. Muita gente falando, muita gente falando sobre Bitcoin, podemos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos fazendo o comentário. Eu vou perguntar para o Bitcoin, a gente sempre tem um quadro aqui, que é o Plano B, que a gente fala de empreendedorismo. Conta para a gente, você é empreendedor, você tem empresa, como é que chama a tua empresa de consultoria? É consultoria. Uma consultoria de títulos imobiliários, regulada pela CVM, e eu escolhi o nome Esquila, que tem toda uma origem grega, que era Isila, em grego, até a própria Sicília tem a ver com isso, porque isso aí era uma ideia que os gregos tinham, que deuses, divindades, próximo daqueles penhascos, em volta ali toda da Grécia, aquilo era o maior índice de naufrágio. Inclusive, os penhascos de Isila, que é o termo mais latino desse nome Esquila, que é mais anglo-saxão, é onde Ulisses teve as naves, os seus barcos destruídos na Odisseia. Lá na Odisseia, uma das passagens da Odisseia. No começo, inclusive, quando ele está tentando voltar para casa, que os barcos vão para esse penhasco aí e são destruídos. E eles não entendiam... Mostra para a gente aí, tem aí o penhasco. Exato. Eles não entendiam que próximo desses penhascos, eles mudavam o regime de ventos e aqueles navios eram muito rudimentares. E aí eu aproveitei um pouco desse meu conhecimento da área naval e como basicamente a consultoria de investimentos, você tem que muito mais dizer não e limitar o risco, então eu achei que era adequado eu usar uma coisa tão antiga como os gregos para um nome que acaba tendo um elã, digamos assim, para você contar. E hoje essa palavra tem um significado, né? Qual é o significado que essa palavra tem? Pelo grego, ele temer tanto os penhascos, ele passou a dar, como sinônimo da palavra penhasco, que era a coisa mais ameaçadora para um navegante grego, também ela é sinônimo de empreendedor ou risco. Risco, coragem, empreendedorismo. Então esquila também quer dizer empreendedorismo, quer dizer, a solução para a economia é empreendedorismo. A esquila em si seria mais a divindade que estava por trás daquilo que tentava puxar. Porque o termo risco era mais o psá, que depois eles traduziram para riscá-lhe, a própria, o inglês usou isso. Inclusive, essa questão do risco foi usado sempre como medidor do nível de exposição que aquele navio tinha na rota que ele fazia. E de fato, essa questão risco era o risco debaixo do casco de madeira daquele barco. E as pessoas que mexiam com o seguro na época diziam, não, você está realmente num ambiente arriscado. O termo é isso. Então nós vamos dar um conselho sobre o Bitcoin daqui a pouquinho, mas continuando falando sobre riqueza, empreendedorismo, qual seria o conselho que você daria para uma pessoa com relação a 2018 ou como a pessoa deveria gerenciar a própria vida para atingir essa tranquilidade, essa paz, essa riqueza? É, o primeiro conselho que eu dou é que se você já tem que tomar posições de investimento, não vai ficar esperando começar o ano de 2018 para ver aquelas frases, quais foram os melhores investimentos de 2017, que aí já foi as coisas. Você tem que começar a tomar as posições agora, só que você, primeiro, você não coloca o jargão antigo, todos os ovos numa cesta só, e você também, mesmo que você definiu uma dispersão de investimentos em várias classes de ativos, você não faz isso tudo de uma vez, você vai fazendo isso paulatinamente. Então eu diria que... Entradas e saídas parciárias. É, se você está vendo que ao longo do primeiro semestre ainda você está meio no limbo ali, dependendo da quantia de dinheiro, talvez eu fosse fazendo aportes mais ou menos a cada 60, 90 dias, por quê? Porque mais ou menos casa com os fechamentos de cada trimestre, e aí você vai começar a olhar, poxa, esse trimestre, que é o primeiro trimestre de 2018, claro que ele vai ser muito melhor em relação ao 2017, muito melhor do que foi em 2016, e aí você começa a ajustar em que setor que as coisas estão indo. Agora, você tem que fazer essa diversificação, então, por exemplo, você não pode esquecer papéis de inflação, papéis isentos, fundos imobiliários, ações, e tem que ser um conjunto. E quando você, à medida que o ano vai se materializando, ou seja, vai chegando próximo da eleição, e aí as cartas estão meio jogadas, vamos dizer que naqueles cavalos que você colocou para correr, aí você vai escolher aqueles que estão melhor realmente posicionados, que estão mais favoráveis, porque o segredo foi você começar, vamos dizer, com cinco cavalos, vamos falar assim, que são cinco classes. E aí você percebe que tem dois, porque de repente está caminhando para uma eleição muito favorável, uma pessoa mais pró-negócio, pró-economia, e aí eu não tenho dúvida que a Bolsa... Aumenta a Bolsa. Então, aí você aumenta aquilo que está ganhando. É, então já tem que se posicionar antes, se esperar as coisas acontecerem para se posicionar, não funciona só no livro, só no analista que vem depois dizer que tinha falado e tal, é muito importante. Vai fazendo as classes de ativos, da minha opinião, não na do Bit, se quiser comprar um pouco de criptomoeda, não tem problema, mas limite o capital máximo, 3%, 5%, alguma coisa assim, e use o zig-zag a seu favor. Saiba que qualquer criptomoeda pode cair 80% em dois, três dias. O preço de 10 mil pode cair para dois amanhã. Se você continua acreditando, aproveita para comprar dois, desde que você esteja pouco alocado, desde que você use a exposição e a volatilidade a seu favor. O melhor modelo que existe para gerenciar um portfólio de Bitcoin, mesmo que a gente não entenda tanto da tecnologia, é o balanceamento dinâmico. É essa coisa. Diversifique em várias classes de ativos e usa o zig-zag natural do mercado para comprar mais barato, vender mais caro e se beneficiando da volatilidade, porque a volatilidade ano que vem está garantida. Vai ter volatilidade de qualquer maneira. Então, Bit, muito obrigado pelo conselho. Vamos nos antecipando, vamos ter coragem. Já faz uma pré-alocação e depois vai direcionando para o que está funcionando um pouquinho melhor. Ótimo, o tempo passou voando. O Bit vai deixar a mensagem final dele aí, vai ler uma frase que tem muito a ver com o assunto todo de hoje. Então, coloca na tela para a gente, Marcel, por favor, que o Bit vai ler. Essa é uma frase famosa do Fernando Pessoa, que quem quer passar além do bojador, que é um cabo um pouco abaixo do Marrocos, na África, tem que passar além da dor. Então, essa frase, por que eu escolhi essa frase? Porque o investidor tem que ser ousado, ele tem que ousar também. Então, ele tem que saber que ele vai sofrer um pouco até atingir o objetivo dele. E é desse poema que termina com aquela frase, que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, não adianta você achar que você vai tomar uma decisão, isso vai ficar tranquilo, o dinheiro vai cair para você. Não, você vai sofrer, você tem que acompanhar, você tem que mudar de posição e às vezes é duro. Por isso que eu acho que essa frase... Isso aí. Então, quer dizer, se você quiser ter as conquistas, passar pelos penhascos da vida, você tem que saber que vai doer, vai ter sofrimento, mas é garantido. Então, coragem, essa foi a mensagem final aí. Agradeço a presença de todo mundo. Nós vamos voltar a falar desses assuntos todos. Acompanhem a gente nos canais. Se quiser acompanhar o Bittencourt, entra lá no site da Esquila, você viu aí no nome dele, você viu, depois a gente vai deixar também nos créditos finais. Bittencourt, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, há 20 anos, que sempre que a gente conversa é muito, muito legal. Um abraço para todo mundo, uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana. Semana que vem tem mais. Um abração. Esse é o último programa do ano, nós vamos tirar férias. Semana que vem é 21, São Paulo fica um caos, vai parar tudo aqui. Nem dá para vir para o Itaim. Então, tenham todos um ótimo final de ano, um ótimo Natal. A gente volta no ano que vem com temporada nova, um monte de novidade. Então, um abração, tudo de bom e fique com Deus. E aí E aí